Estamos aqui direto do Estético em São Paulo, onde esse meu amigo que está aqui do lado, Johnny Zagni, o grande fera, grande fera da eletroterapia aqui no Brasil, acabou de palestrar aqui no Congresso, encerrando aqui esse grande evento e eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre como foi a sua palestra. Rapidamente. A minha palestra foi, eu acho que foi muito boa. Não, foi excelente. Foi uma palestra de encerramento do evento, para mim isso é muito gratificante, muito honroso, foi uma palestra sobre luz pulsada, tentei, logicamente que o nosso tempo é muito pequeno para falar da luz pulsada, mas é o tempo que eu ofereci para todo mundo, todos os palestrantes, mas foi a oportunidade de mostrar para a plateia, que é uma plateia multidisciplinar, uma plateia muito empolgada, que a luz pulsada pode ser usada pela plateia, que são os profissionais que trabalham na área da estética. Entretanto, tem que conhecer bastante luz pulsada, conhecer pele, conhecer fototipo, saber fazer uma avaliação correta para evitar os problemas de queimaduras, geralmente que podem acontecer. Eu vou deixar a luz pulsada para um programa próximo, você vier para São Paulo, mas hoje eu quero falar com você sobre criolipólise. É um ótimo assunto. Eu sei que você está falando bastante sobre esse assunto no Brasil inteiro, eu queria saber, criolipólise funciona de verdade? Funciona. Funciona, mas tem que explicar o seguinte, o profissional que vai mexer com criolipólise, ele tem que saber avaliar o seu cliente, avaliar significa o seguinte, o paciente pode, deve ou não fazer criolipólise. Isso é uma etapa muito importante. Eu vi uma grande modelo magrinha fazendo criolipólise, pode? Não tem nem gordura? Não, mas às vezes a pessoa é magrinha no rosto, é magrinha, ela é magrinha do joelho para baixo, mas às vezes essa pessoa, ela vai sentar e ela enxerga uma gordura saltando no abdômen dela. E isso incomoda demais essa cliente. O que nós temos que saber? Se aquilo realmente é uma gordura e é uma gordura que eu possa usar, fazer um tratamento com criolipólise. Então depende da avaliação. O que eu queria complementar antes é justamente isso, Cristiano, que um profissional, ele tem que enxergar a gordura da cliente diferente da encrata cliente. A cliente enxerga a gordura somente como inestética. A profissional tem que enxergar aquela gordura como um sistema. O adiposto, o conjunto de adipostos numa paciente, ela é um tecido responsável por muitas coisas. Por exemplo, ele é responsável não somente por guardar, armazenar gordura, gordura branca, que nós vamos chamar, mas ele também é responsável pela proteção de alguns órgãos, esse tecido adiposo. Ele é responsável pela imunologia do paciente. Ele é responsável também por algumas alterações hormonais no paciente e também pelo controle térmico. A gordura tem a sua função. A gordura tem a sua função. Então o paciente, isso ele não está sabendo. Ele só está sabendo, ele só está enxergando que aquela gordura está incomodando ele. Ou é um biquíno, é uma calça, uma blusa mais curta, que aquele abdômen pode ficar mais saliente, ou um flanco. Então tem pacientes que têm uma camada adiposa que para nós não é uma camada adiposa preocupante, inestética, e para esse paciente aquilo deve ser um horror. Então nós temos que ter a capacidade de conversar com esse paciente e de dizer para ele, avaliar ele, dizer para ela, olha, você é uma paciente que eu vou solucionar o teu problema com criolipose, ou você não é uma paciente para criolipose? Resumindo, não é o cliente que escolhe o tratamento, é o profissional que indica o tratamento? Justamente, eu acho que esse é o ponto importante que você colocou. O que vai acontecer? Inclusive a gente está aqui com a música do evento, né? Do evento, está bombando aqui. Temos aqui no evento, está bombando. Eu estou batendo bem aqui com essa música. Então o que nós temos que observar? Muitas vezes o paciente pega o telefone, liga para a clínica e diz assim, olha, eu queria marcar uma sessão de criolipose com vocês. Tudo bem, é tal dia, tal horário. Está errado. Nesse dia e nesse horário eu vou marcar com essa paciente uma consulta. Uma avaliação. Eu quero saber se ela é uma paciente apta ou não, indicada ou não para fazer criolipose. Uma outra coisa interessante é que a criolipose, isso está confirmado, comprovado cientificamente, que a criolipose é um tratamento de resultado a longo prazo. Não adianta, eu sempre digo com o pessoal em aula, em curso, não adianta chegar uma noiva na clínica na terça, quarta-feira e querer tirar uma gordura porque ela vai casar no sábado. Não vai acontecer isso. Então, esse é um processo lento, a apoptose que a criolipose produz, é um processo de 30, 60, 90 dias. Isso são fases, é um processo inflamatório. Depois tem a fagocitose, que é a remoção do adipósito, do adipósito, tem essa gordura dentro e tem essa eliminação. Então, isso é um processo que no mínimo, no mínimo, 30, 60 dias tem que respeitar. Não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Essa paciente, dependendo da quantia de gordura que ela tem, eu sempre digo o seguinte, a criolipose, ela é um aparelho, se você for olhar a manopla da criolipose, é uma manopla pequena. Então, a criolipose foi desenhada, foi indicada para gordura localizada e não para um obeso, não para um sobrepeso e não para um excesso de gordura regionalizada. Então, tem pessoas que acham que vai deitar em uma maca e vai fazer uma criolipose e vai solucionar o problema dela. E esse problema dela pode estar envolvido, um problema endocrinológico, um problema hormonal, um problema alimentar, um problema de falta de exercícios. É isso que o profissional tem que entender. Agora, você sempre fala que a criolipose tem que ser feita com o cliente fazendo atividade física. Eu lembro de uma palestra sua, se você é um cliente e não faz atividade física, eu mando ele ir para a clínica a pé e voltar para cada pé. Justamente, justamente. O que acontece? Quando a gente vai trabalhar gordura num paciente, dentro de uma clínica de estética, eu estou falando assim, trabalhar gordura com aparelhos. Uma clínica de estética não tem aparelho, tem cavitação, tem radiofrequência, tem criolipose. Primeira coisa que tem que entender é o seguinte, eu vou usar um aparelho na minha paciente. O que eu tenho que saber? O que esse aparelho vai fazer no adipócito? É onde está essa gordura armazenada. Então, eu tenho que conhecer essa parte metabólica. Ora, nós temos aparelhos que o adipócito pode sofrer três interferências num aparelho. Nós podemos gerar no adipócito uma lipólise, que é um processo fisiológico. Ela pode gerar no adipócito uma destruição da membrana, que vai produzir uma emulsificação. E pode matar esse adipócito lentamente, que nós vamos chamar de apoptose. Então, observa que nós temos três termos, que eles são essenciais para o entendimento do tratamento. Lipólise, emulsificação e apoptose. Os aparelhos fazem só um disso, só uma dessas ações. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o manual do aparelho, ou eu tenho que pegar a informação do fabricante. Se eu estou em dúvida, você tem lá o 0800, você tem o SAC, e você entra em contato com o fabricante ou distribuidor. Geralmente a lipólise. Pergunta, a lipólise é um processo que eu diria para você que eu não preciso de aparelho. Porque a lipólise é um processo fisiológico. A lipólise eu faço controlando a alimentação e praticando exercício. O que eu quero dizer com isso? Que para fazer lipólise é um processo perigoso. Então, se chegar para nós, se nós vamos observar que a maioria dos pacientes que chegam para nós na clínica, que procuram tratamento para gordura, são pacientes sedentários e sobrepeso. Então, esses pacientes já têm na circulação sanguínea, nos seus vasos, muitos ácidos graxos circulantes. Se nós aumentarmos a quantia de ácido graxo circulante, que são os lipídios, nós vamos produzir nele uma lipotoxidade. A lipotoxidade pode gerar nesse paciente diabetes tipo 2 e síndrome metabólica. Deixa eu ver se eu sou um bom aluno. Seria o excesso de gordura circulando no sangue. O excesso de gordura que nós vamos chamar da gordura lipídica. E eu não sou nem da área, eu estou entendendo. Você está entendendo perfeitamente. Você explica, eu entendo demais. Eu fico feliz. Sinal que você está explicando muito bem. Que bom. Que bom que eu gostaria que os nossos ouvintes aqui também pudessem acompanhar isso. Eu quero te convidar para um dia no estúdio do Programa Santinha na TV e gravar várias aulas. Para a gente disponibilizar e você falar tudo o que você quiser. Que bom. O que você acha da ideia? Eu estou... Então venha para São Paulo. Venha para a disponibilidade, vira São Paulo com maior prazer. Venha e a gente vai passar um dia gravando para você falar todas as verdades, a gente colocar e divulgar aos pontos. Eu acho que isso é o principal. Mas continua. Bom, então nós falamos da lipólise. Então a lipólise é um processo fisiológico. O que é um processo fisiológico? Eu vou tentar explicar mais rapidamente, mas o pessoal tem que entender isso aqui. Qual é a gordura que está dentro do adipócito? Ela está dentro do adipócito formada, ela é chamada triacilglicerol. Tri é de três. Três o quê? Três ácidos graxos. Que o português e outras literaturas chamam de ácido gordo. Para ser pegado em inglês é FET. Então são três ácidos gordos ou três ácidos graxos. E um glicerol. Triacilglicerol. Como é que eles estão dentro do adipócito? Unidos. Um de mãozinha para o outro. Por que eles estão unidos ali dentro? Para eles não saírem do adipócito. Como é que eles saem do adipócito? Ou a gente pratica uma atividade física, uma caminhada ou um outro tipo de atividade. O nosso músculo começa a precisar de energia e é desencadeado um sistema neuronal que faz com que esse triacilglicerol separe dentro do adipócito. Quando ele separa, o adipócito tem a membrana semipermeável e ela abre portinhas. Mas só quem pode passar ali é o ácido graxo separado do glicerol. Eles juntos não passam. Então quando eles passarem, eles vão para o interstício onde está o sistema linfático. E aí tem enzimas que vão pegar o ácido graxo e o glicerol e essas enzimas elas abrem outras portinhas no vaso, na artéria. E esse ácido graxo e esse glicerol caem dentro da circulação sanguínea. Opa! Isso é um processo fisiológico. Quando ele caiu na circulação sanguínea e o músculo precisa de energia, vem uma estrutura chamada albumina. O que faz albumina? Ela pega o ácido graxo e leva para a mitocôndria do músculo para sofrer a beta-oxidação. Ou seja, produzir energia. O glicerol não tem essa mordomia dessa albumina. O glicerol tem que ir para o fígado. O fígado transforma o glicerol em glicerol 3-fosfato. Aí ele prepara o glicerol para entrar na mitocôndria e produzir ATP também. Então, veja, isso é um processo fisiológico. Se a paciente sedentária tem muito glicerol circulante e muito ácido graxo circulante, não existe albumina para levar ele para a mitocôndria. Então, ele fica circulando. E aí vem a lipotoxidade. Perfeito. Isso é um passo. Por que o paciente tem que vir caminhando para a clínica? Para gastar energia no músculo, para a mitocôndria receber o ácido graxo glicerol que foi tirado do dedeto adipócito. Pelo acril. Não pelo aparelho, não pelos outros aparelhos que fazem lipólise. E aí nós temos um segundo grupo de aparelhos que vão fazer emulsificação. Esse é um nome perigoso. Esse eu digo assim, o profissional tem que ter muita atenção. Porque a emulsificação, ela vai liberar de dentro do adipócito, ela vai destruir a membrana do adipócito. E vai produzir a saída do triacilglicerol junto, unido, para dentro do interstício. E esse triacilglicerol unido, ele não tem ação, ele não tem efeito de produção de energia. Os adipócitos que não foram destruídos, absorvem ele. Então, aumenta, ocorre hipertrofia dos outros adipócitos. E o que sobrou, pode ir para a circulação e começa a aumentar a produção de colesterol ruim. LDL e VLDL. Então, veja, o problema é que nós estamos metidos quando a gente começa a mexer no paciente. Essa aula é importante não só para o profissional, mas também para o público em geral é importante saber disso. Não, eu estou falando aqui para o paciente se alertar, o parente, o marido, a esposa do paciente, o filho, a mãe, o pai e o profissional. Eu vou aproveitar e convidar para todo mundo comprar o seu livro, que está aparecendo na tela agora. Compre o livro do Johnny Zagreb, que é um profissional de estética que não tem esse livro. Ele é o Eletrotermofoterapia. Eletrotermofoterapia, lembro que esse livro não fala sobre o lipólise ainda, mas ele fala sobre os outros equipamentos, fala sobre cavitação, sobre radiofrequência, eletroestimulação e outras correntes que a gente usa cotidianamente na clínica. Isso, vamos continuar. Bom, então nós já falamos de duas coisas, lipólise e emulsificação. As duas são perigosas. As duas são perigosas. Aí entrou a criolipólise. A criolipólise faz um outro processo no adipócito, faz a morte lenta. Eu digo assim, ela mata o adipócito amíngua. Não sei se vocês usam esse termo aqui. Usa, usa, usa. O que é matar amíngua? Então nós temos uma energia fria, sucção, pressão negativa e um tempo de sucção e de energia fria. Protege a pele com uma manta específica, uma película específica para ela não congelar, não entrar em necrose. E essa temperatura bastante fria, ela vai retirar calor do adipócito. Ou seja, ela vai diminuir a temperatura adipocitária. Essa temperatura baixa 2, 3 graus positivos durante 40, 50 minutos, sob sucção, faz com que o adipócito perca suas propriedades. Ele deixa de fazer lipogênese e fazer lipólise. Então ele perde a função. Quando ele perde a função, ele não consegue mais se autonutrir e nem sobreviver. E ele vai morrendo. Ele morre. Aí teve uma crônia. Apoptose. Apoptose. Então o que aconteceu? O adipócito não está destruído ainda. Ele está morrendo, perdendo a sua vitalidade, a sua função. Está fraco. Está fraco. E aí o que acontece? O organismo começa a enxergar esse adipócito como uma célula estranha no organismo. O que o organismo faz? Vamos combater. Ele não encontra mais ali um adipócito. Ele acha ali uma célula diferenciada. Então ele manda para ali neutrófilos, que é o processo inflamatório. E vem uma reação inflamatória. E agora esse adipócito morreu. Então ele tem que ser retirado. Aí vem a fagocitose. Então ele começa a ser retirado pelo porfagocitose. E logicamente que o sistema linfático vai eliminar esse tecido. O que é interessante nisso? Que na apoptose, o triacilglicerol, ele também perde a sua propriedade lipídica. E se transforma numa massa amorfa. Também estranha. Então não aumenta os níveis de colesterol na circulação sanguínea. Então ele é muito seguro. 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 Que a criolipose é o único recurso que nós temos hoje dentro da estética. Que você quantifica aproximadamente quantos adipócitos você vai tirar do corpo do paciente. E em quanto tempo. Que é em torno de 20 a 25% dos adipócitos que entraram para dentro da manopla. Que foram para dentro da manopla. E que sofreram essa temperatura baixa. Essa sucção. Por um determinado tempo. Que entrou em apoptose. E é uma única sessão? Numa única sessão. Não pode te fazer mais que uma? Não é que não pode. Você tem que esperar um prazo de 60 dias. Para você ver como é. Se esses 20% são suficientes ou não. Para o adagro do paciente. Uma nova avaliação. Uma nova avaliação. O que nós não devemos fazer? Agora é um conselho. Não use nada nesta região. Dê outros procedimentos. Deixa a criolipose funcionar. Não usa mais nada. Nada. Não usa cavitação. Não usa radiofrequência. Nesta região que você fez a criou. No dia ou durante? Durante 60 dias. Tá. Você tem que esperar. Esse negócio de pós-crio. Eu acho assim muito arriscado. Sabe? Eu acho arriscado porque você não está esperando o processo acontecer. É isso que o profissional tem que passar para a sua cliente. Quem paga um tratamento de criolipose. Que seja uma aplicação no local. A pessoa chega lá e quer fazer 4, 5 regiões ao mesmo tempo. Então, ele tem que ser avaliado. Esse paciente tem que ser trabalhado. Ele tem que ser conversado. Às vezes não é a criolipose que vai solucionar o problema dele. Às vezes é a conduta. É o comportamento do paciente. É a dieta. É a atividade física. É o estresse. Então, tem uma série. Às vezes é problema hormonal. Tem que indicar ele. Olha, você vai lá no seu ginecologista. Você vai lá no seu endocrinologista. Quem sabe você faz uma avaliação hormonal. Para a gente saber o que está acontecendo com você. Porque mexer com um adipócito não é uma coisa simples, não. Mexer com um adipócito. Você mexe numa estrutura do corpo do paciente. Essa estrutura tem consequências hormonais. Ela tem consequências de equilíbrio termogênico. Ela tem consequências de imunidade. Então, tem que ter esse cuidado com o paciente. E outra coisa. Tem pacientes que, além do aumento do tamanho do adipócito, que nós vamos chamar de hipertrofia, tem pacientes que também desenvolvem a hiperplasia adipocitária. Nós temos os pré-adipócitos circulantes no nosso corpo. Tem pacientes que, quando um adipócito, ele cresce demais, ele enche demais, ele libera um alerta. Ele dispara um alerta para os pré-adipócitos. E começa a gerar novos adipócitos no paciente. Então, aumenta. Rapaz, a coisa é tão ampla e tão bacana, que a gente, quando começa a entrar nesse mundo, a gente fica pensando, mas será que eu estou fazendo certo no meu paciente? Eu vou fazer esse convite para você. Vamos marcar um dia que você vier para São Paulo. Vamos passar um dia gravando aulas sobre isso. Beleza. Isso. Beleza. A gente mostra esse slide, pessoal. Disponibilizar por módulos. Mostra a imagem. Porque isso é informação muito importante. E o Jones é um cara que, além de ter muito conhecimento, é um cara que sabe explicar, sabe passar no ato. A didática é boa. A didática é excelente. Você fez pedagogia, não? Rapaz... Aprendeu com a... Não, não. Eu fui professor 30 anos. Não é à toa que você viaja o Brasil inteiro o tempo todo. Estamos aí com vários... Com os cursos lotados no Brasil inteiro. Semanamente, aula em pós-graduação. Graças a Deus, o pessoal tem aceito a nossa proposta de atividade. A gente trabalha muito sério, né, Richard? A gente não tem vínculo com empresa nenhuma. Não fantasiamos. Fala a verdade. Eu acho que tem que se falar a verdade. O profissional da estética, principalmente, hoje, tem que entender isso. Que estética, beleza, sem saúde, não dá certo. Não dá certo. Muito obrigado. Eu te agradeço. Valeu. Os meninos aqui estão ansiosos pela aula, porque eles são muito interessados nesse assunto, né, de gordura. E o pessoal em casa também... Eles estão com fome. Eu acho que eles estão com cara de fome. O pessoal em casa também vai estar muito interessado nesse assunto. E eu espero você lá nos nossos estúdios para gravar várias aulas, para você contar tudo sobre explicar o processo inteiro. Aproveite para ter parabenizado de novo pela tua proposta, pelo teu trabalho, que ele continua, assim, abrindo horizontes, porque ele abre horizontes de muita gente. Muitos profissionais que estão, às vezes... O pessoal tem falado do programa por aí? Bem, falado do bem. Que bom. Falo do bem. Eu fico feliz. Isso que é bom. É bom quando falem bem. Tá certo. Pode ser uma pessoa falando bem e tá ótimo. Tá certo. Jones. Muito obrigado. Um abraço, obrigado mais uma vez e te espero no programa de sete na TV. Um abração para os teus ouvintes e... Como é que você diz? Telespectadores. Telespectadores. Isso mesmo. Tá certo. Um abração. Um abração. Um abraço. 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 Um abraço.